E hoje é o dia de a gente fazer um pouco aqui ó, uma trilha pelo sertão. Essa aqui, já vamos começar com a panelada de milho, pra daqui a pouco a gente já comer aqui, fazer a nossa merenda. Tá aí, fogãozinho preparado aqui no chão. E daqui a pouco a gente já vai dar uma voltinha aqui pra poder comer o milhozinho. Vamos aqui passar essa ponte feita de carnalbeiras aqui, nesse dia de a gente tirar um pouco aí de folga. Pra mostrar algumas imagens aqui pra quem gosta do sertão, gosta da natureza. Vamos passando aqui pela ponte de carnalbeira, uma ponte improvisada aqui pra gente chegar aqui a uma plantação de milho, de arroz. Aqui vamos mostrar aos nossos amigos que acompanham as nossas postagens aqui. Tem até jirimum, né? Tem até jirimum. Bora aqui. Mês de abril, nós estamos já no dia passando da metade do mês de abril. É o período de aparecer, período em que muitas plantações já começam a brotar os seus frutos. E aqui não é diferente, aqui a gente já vai chegando aqui. Aqui entrando na plantação. O arroz já começa a aparecer aqui. Arrozinho verde. Plantaçãozinha aqui. As imagens do rio Tucuntuba. Vamos aqui o milho que já está no ponto de comer. E o milho é rápido, né? Pra quem sabe. Milho com pouco tempo que o cabelo está queimado, já fica maduro. Olha aqui, uma espiga como essa daqui. Já está pronta, já está no ponto de fazer uma canjica. Vamos passando aqui no meio. Aqui da natureza. Vendo um pouco do que Deus nos providencia através das chuvas. Espigas de milho aí. Duas espigas de milho aqui no pé. E embaixo aqui a plantação do arroz. Vamos aqui acompanhar. Pé de milho aí bastante alto. E aqui se planta de tudo, né? Aqui no nosso sertão se planta de tudo. Temos, além dessas plantações do arroz e do milho, temos o feijão. Aqui embaixo, o pezinho de mandioca. A roça, conhecida por aqui. Olha aí a carreirinha de milho plantada, limpinha. Embaixo aqui o feijão. Feijão aqui verdinho. As coisas do sertão que a gente mostra com o maior prazer pra você aqui, amigo seguidor. Milho aí já no ponto de ser assado, ser cozido. E aí, como é que tá o feijãozinho aqui? Temos o gerimum, a plantaçãozinha de gerimum aqui. Esse é o nosso interior, o nosso sertão. Aqui em meio ao carnal beiral. E aí, plantaçãozinha aqui limpa e a gente pode ver e admirar as coisas da nossa gente, as coisas da nossa... terra natal. É o milho, espiga de milho nutrida.